Olá pessoal! Olá! Tudo bem com vocês? Sim! É o que eu desejo, desejo que tudo esteja perfeitamente bem e o que não estiver bem vai ficar. É só acreditar, confiar naquele que tudo pode, que tudo vai dar certo. Não é mesmo? Sim! E o que é que vocês têm para dizer para quem está assistindo esse vídeo? Deixe o like e inscreva-se no meu canal. Me ative o sincrito. E o amoroso! E o amoroso! A aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Natal. Para você, o que é Natal? Você comemora o Natal? Sim! O Natal para você é o quê? Nascimento de Jesus! Ah! Aniversário de Jesus, nascimento de Jesus. Maravilha! É importante para você essa data? Sim! Por que é importante para você? Porque ele se sacrificou para nos salvar. Jesus, né? Mas essa data é a data do nascimento dele, né? Sim, mas também ele se sacrificou. Você sabe que depois ele morreu, né? Mas ele não está morto, ele está vivo, né? Mas o Natal comemora o nascimento ou a morte? Nascimento! Nascimento, né? Mas você já está avisando lá na frente, já está dizendo que é feliz nessa data, porque sabe que alguém se sacrificou para nos salvar. Beleza! Júlia, meu chiades, você tinha pedido a palavra, pode falar. A gente comemora o aniversário e o nascimento do Jesus. Muito bem! Manoel, você tem alguma coisa para falar também sobre o Natal? Por que é importante para você? Cercadu, Jesus também nasceu e também Cercadu salvou uma pessoa enfermeada da gente. Ah, muito bem! Mas ele salvou uma pessoa só ou não? Ele quer salvar todos nós, né? Não é verdade? Então, agora eu pergunto, e Papai Noel? O que é que Papai Noel tem a ver com essa história do Natal? Alguém sabe me dizer? Opa! Estou vendo duas mãozinhas lá para o alto. Vai lá, mais uma. Começando pela ordem, começando aqui pela Yasmin. Yasmin, o que é que Papai Noel tem a ver com o Natal? Papai Noel é um dos dois deles. E Papai Noel é uma forma de todos os dois. Ah, é a forma do Natal. Só que, na verdade, a forma do Natal é nosso Deus e Jesus. Ah, e o Papai Noel é a forma de ganhar presente? Foi isso que você falou? Ah, tá. Igual o vídeo que você viu, né? Muito bem! Você lembra o nome do vídeo que vocês assistiram? Quem estiver lembrando, pode falar. Como era o nome do filme que vocês assistiram? A história do Natal. A história do Natal. Muito bem. Quem foi a próxima que levantou a mão? Foi a Kathleen? Fala, Kathleen. O que é que você acha? O que é que Papai Noel tem a ver com a história do Natal? Ele era um velho homem que se chamava o Papai Noel. Normalmente, ele comprava os presentes e dava para as crianças. As crianças ficavam meio felizes. Brincavam com brinquedos. Ah, sim. E ele faz isso na data do aniversário de Jesus? Ele faz isso por quê? Porque ele quer ver as crianças felizes, né? Muito bem. Quem foi a outra pessoa que queria falar? Sofie. Sofie, pode falar, Sofie. Eu queria que você tirasse a máscara, porque você falando com a máscara, eu não vou ouvir bem. Depois você coloca de novo. Você tira, por favor? Isso. Para você, por que o Papai Noel? O que é que o Papai Noel significa na história do Natal? Muito bem. Ah, eu estou vendo que já foi bem resumido aqui, né? Percebi que vocês já entenderam e que aqui ninguém acha que o Natal é do Papai Noel. Vocês sabem a importância do Papai Noel no Natal e a importância do verdadeiro aniversariante que é Jesus. Vocês estão de parabéns, crianças. Então, olha só. Agora, eu vou pedir que vocês respondam as perguntinhas que a Prô colocou na lousa, tá? Coloque aí no caderno de vocês, tá? Isso, olha só. Primeira questão. O que comemoramos no dia 24 e 25 de dezembro? O Natal! O aniversário de Jesus. Muito bem. Pode ser o aniversário de Jesus, pode ser o Natal, né? E o 24 é o quê? Veste. 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 Do Natal. Do Natal, né? E o dia mesmo é no dia 25, né, crianças aí do fundo, né? Então, e aí a festa sempre é a meia-noite do dia 24, né? Então, agora, o segundo... Hoje é meia-noite e já é Natal. Muito bem. Vamos contar com a década e a década já é Natal. Muito bem. A segunda questão, para você, o que esta data significa? Aí é com você, não precisa você falar agora, escreve, tá bom? Escreve aí no caderninho de vocês. Terceira pergunta. Você comemora o seu aniversário igual comemora o Natal? Aí você responde aí, tá bom? Quarta pergunta. Todo mundo comemora o aniversário no mesmo dia? Quinta pergunta. Quem são os convidados da sua festa? Sua família. Sua família, muito bem. A sexta pergunta. Quem são os convidados do aniversário de Jesus? Todo mundo, né? Todos nós, né? Todos nós. Então, agora isso aí é para você parar. O Natal é festejado por todos. E é comum haver reuniões familiares regadas de conversas, de orações, trocas de presentes, brincadeiras e alimentos em abundância. Eu acredito que não é somente as famílias cristãs que se reúnem para celebrar essa data. Celebramos nessa data o amor, a bondade, a união, o respeito, tudo se resume nessa comemoração. Enfim, o Natal é dia de reunir família, é dia de celebrar a vida. Não é só no Natal que devemos fazer coisa boa. Na verdade, Natal é todos os dias. Natal é nascimento. Natal é renovo. E precisamos fazer isso todos os dias para que possamos realmente sermos felizes. e também fazer as pessoas que estão em nossa volta felizes, a começar desde pequenino, não é mesmo? Portanto, hoje, quero lembrar a vocês desse dia que foi tirado especialmente para relembrar que Jesus nasceu para nos salvar. Nós não sabemos, assim, qual foi a data correta que isso aconteceu. Não sei se foi o Papa que escolheu, não sei quem, mas é para que saibamos que isso aconteceu. Não é obrigado ser exatamente no dia 25. A gente não sabe direito qual foi a data. O importante é que nós sabemos que isso aconteceu. Então, foi separado o dia 25 de dezembro para ser comemorado um dia tão lindo e festejado. Quero aqui, com esse poema, resumir o Natal. O título desse poema é Notícias de Festejos. Vou trazer uma notícia que nos causa alegria. Nasceu o Salvador Jesus, Filho da Virgem Maria. Todos os anos comemoramos seu aniversário com muita alegria. É Natal e nascimento. É amor, esperança. É ver o sorriso e a alegria de um idoso ou uma criança. Natal é dar sem esperar, receber, perdoar, amar e agradecer. Agradecer a Jesus, que por nós veio nascer. Obrigado, Jesus! Gostou? Quem criou foi Eliana de Andrade Lima. Euzinha. Continuando a nossa atividade, vou deixar aparecendo aí na tela, para você fazer em casa. A turminha que não fez na sala, que não deu tempo nesse dia, peço que faça no caderno. Escreva seis palavras com as iniciais abaixo, que é a palavra que está escrita é Natal. Só que em cada linha, você vai fazer uma palavra que começa com a letra N, outra com a letra A, outra com a letra T, outra com a letra A e outra L. Então, ó, tem duas letras A, não pode ser a mesma palavra, tá? Então, vejam aí, palavras diferentes com a letra A e cada letra dessa uma palavra que tenha a ver com o Natal, tá bom? Então, no sete, complete as frases com as palavras do quadro a seguir. Tem vinte e cinco, Jesus e Natal. É bem pequenininha a frase, né, ó? No dia, no dia quanto? Aí, já tá falando que é o dia, você vai pôr a data, a data que tem em cima é vinte e cinco. No dia vinte e cinco de dezembro, comemoramos o... Aí, você vai colocar aí o que é que comemoramos, do que que estamos falando. Aí, você vai colocar, será que é o Jesus? Não, comemoramos o Natal, né? Que simboliza o nascimento de quem? Aí, você vai pegar e vai colocar aí, de Jesus. A outra questão, o que você mais gosta de fazer quando chega o Natal? Essa é pessoal, você que vai escrever. O que que você mais gosta de fazer? E a nona questão é, marque o X nos sentimentos relacionados ao Natal. Os sentimentos relacionados, é compaixão? É tristeza? É amor? É dor? É solidariedade? Ou é raiva? Com certeza, você vai saber escolher e você só vai só fazer um X nesse sentimento. Que tem a ver com o Natal, tá? Tem que estar relacionado ao Natal. Mais uma atividade. Você vai organizar as letras e descobrir as palavras, certo? Aí, tem as letras. Aí, você vai descobrir que palavras são essas que dá pra formar com essas letras. E tem a ver com o Natal. Aí, é com você, certo? A última questão, que tal desenhar uma árvore de Natal? Faça um desenho bem bonito no quadro abaixo. Deixe de comentar o que você achou do meu poema. Agora, eu vou pedir que vocês coloquem com as palavras de vocês o que vocês entenderam do filme. Por hoje, é só. Eu vou agradecer a você que chegou até o final da nossa aula. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o like. Deixe o like. E ative o sininho. Muito bem. Então, vamos dar tchau? Tchau.